Então vamos conversar com o Isaac. Bom, tá aí, Hollywood, galera. Aqui são várias missões secundárias. Olha aqui, o Luke Star é o hotel que eu vou... E aí, meus amigos, Marshall Classics na área, na 18ª parte de Vampire The Masquerade Bloodlines. Estão fazendo detonada aqui no canal, espero que vocês estejam curtindo aí. E se você curtir, não esquece de deixar o like pra gente aí, pra você apoiar o canal. E compartilhe o vídeo também, que ajuda muito. Já avisando que Vampire The Masquerade Bloodlines é um jogo pra adulto. Então se você tem aí menos de 18 anos, você vai seguir por sua própria conta e risco. Porque o jogo é meio bizarrão, cara. Bizarro pra caramba. Até hoje, apesar de ser um jogo de 2004, ele me arranca uns calafrios bons aí, né? Então tô com o toreador aqui e nós vamos continuar, vamos lá falar com o príncipe. Já fui lá na Vênus, né? Pra não perder tempo. Peguei o dinheiro lá da boate, que eu fiquei sócio dela. E assim, vou juntando dinheiro pra comprar roupas e outras armas e outras coisas. E também, antes da gente continuar, eu quero agradecer ao pessoal da Warp Zone, né? Eles me mandaram aqui a revista e muito boa, material muito bom, né? Eles mandaram a número 4 aqui, falando sobre Mario, o rei dos games, né? 20 anos aqui de Resident Evil 2 também. Então, curti muito a revista, né? O pessoal aí que gosta de lembrar daquela época das revistas, ação games, videogame, né? Tantas outras, né? Pode relembrar aí essa época comprando a Warp Zone. Então, eu vou deixar aí na descrição, se você quiser conhecer melhor a revista. Vale a pena, principalmente você que é retro gamer, tá? Mas ela traz também alguns jogos assim, não tão antigos, né? E você pode adquirir aí no site, eles mandam pra você. O material é muito bom, curti mesmo, tá? Na revista aí. Então, quero agradecer a todo o pessoal da Warp Zone. Vou deixar o link na descrição pra quem quiser adquirir a revista aí, ok? Então, vamos lá. Vamos pra... Vamos falar com o príncipe lá. Vamos ver o que ele vai falar agora aqui, depois de roubar o sarcófago. Ah, tchunk, ah, tchunk. Ah, tchunk. Nossa, fala besteira demais, tchunk. Eu quero entrar aí. Lacroix tá... Apenas abre a maldita porta do elevador, eu vou gastar. Ah, sim, o Sr. Lacroix está esperando você. Para um jovem, ele sureira gosta de trabalhar tarde. Eu, eu gasto a maioria da minha usada na indústria de entretenimento. Ele gosta de conversar, ele deve ser solitário, mano Mais tarde a gente conversa, Chunk, me desculpe Mesmo sabendo que eu não me importo, você continua falando, não é pra você ver Você pode ser mal com o cara, mas mais tarde a gente conversa Ué, vamos lá, Crocs tá lá na... Vendo, admirando a vista E o seu gorila aí só fica bocejando, vai dormir, mano Vamo lá, vamo falar com ele aqui, vamo ver o que que vai dar A folha da liderança é sabendo que, não importa o que você faz Por trás da sua boca, há centenas, certos de que a sua própria solução é a somente E que a sua decisão foi o... Produto de uma espécie de batalha Eu pronuncio a frase de Blast, e eu sinto o descanso crítico Eu faço as decisões que ninguém mais vai Você tá virando um malcaviano, mano, pra falar essas coisas pra mim aqui Se você fez algumas boas decisões por um tempo, ninguém irá dizer nada Eu participarei no que quer que seja isso O que seria isso? Ah, eu vou colocar o dois pra não chamar de idiota Então você pode joinha com os Crocs na piscina depois que estamos terminados aqui Você merece, mano Eu mando caçar a minha Parece que ele foi roubado, mano, o cara vai ficar nervoso, quer ver? Eu não tô roubado, ele foi roubado Eu? Estou roubado? Como? Quem... Oh, Gary Gary, você descanso machucado Eu deveria ter antecipado o seu descanso, suorado Garry ou Nusvirat? Os Nosferatu primogen Os Nosferatu foram responsáveis por descobrir onde o sarcófagos foi levado depois da Dane Os Nosferatu foram levados para o museu Eles foram os únicos que o conheci É claro para mim agora o meu erro Eu quero que ele encontre Eu quero que ele... encontre O sarcófagos poderia ser... ...exploitado Caçando quem sabe que catástrofe para esta cidade Se ele fosse cair nas mãos erradas É... Quando você diz que eu quero que eu encontre Você quer dizer eu, né? Qual o valor do sarcófago para você? Talvez eu seja capaz de encontrá-lo É o cara... É... Deixa eu ver aqui Quando você diz... Deixa eu perguntar o valor Deixa eu explicar o que o cara me paga bem Você vai encontrar o sarcófagos Porque eu já entrou a sua receita para você antes E você não conseguiu voltar Não Não... Considere... Os Nosferatu morrem na filha debaixo das ruas da Hollywood Mas nem eu sei apenas onde eles escutam A Hollywood, infelizmente, não está A lojalidade de Camarilla A Hollywood é um anarcho chamado Isaac Isaac é mais civil do que os anarchos na cidade Mas... Mas, sem dúvida, ele usa o que eu não confia em mim Para atacar os Nosferatu É... Encontre o Gary E deixe ele falar Esse sarcófagos pode ser usado contra nós Não volte até que você tenha Agora... Eu tenho que anunciar o sangue de sangue E preencher o bruto de todas as consequências Escute ele Não vai deixar nem eu falar Não vai deixar nem eu falar Bom, então ele já me expulsou de lá E mandou eu ir para a Hollywood Agora é uma outra parte da cidade Onde vai ter novas missões secundárias E ele anunciou a caçada de sangue contra o Niners Sem prova, sem nada Só porque eu vi, né Eu nem vi o cara matando Então você vê O cara é muito idiota Eu não sei aí O pessoal que conhece as... As... As regras de Vampire O jogo de mesa Se não... Se a caçada de sangue é assim Já... O príncipe lança sem... Sem... Apesar que ele falou que ia conversar lá com o pessoal Lá os anciões Mas... Pô mano... Brincadeira, né? E a culpa dos anarquistas vão maiar em cima de mim, né? E aquela mulher lá deve estar a pé da vida comigo Eu vou dar uma chegada então lá no bar Deixa eu sair aqui Bom, galera Então eu vou fazer o seguinte Eu vou chegar lá no last round Vou ver se eu converso com os anarquistas lá Eles devem estar tudo puto Mas eu vou lá ver o que eles têm para falar E também vou aproveitar e dar uma passadinha no refúgio Para conversar com a... Com a Reader Ver se ela trocou lá A aparência dela Vamos ver o que virou E aí se tiver alguma coisa interessante Eu gravo Se não tiver Eu volto para cá E já vou direto para... Para Hollywood Vamos lá Bom, gente Então eu estou aqui no last round Já vi que o Jack está ali Ele é outro cara que eu esqueci o nome Ele deve estar tudo puto comigo Mas... Vamos falar com ele aqui E ver se tem alguma coisa Deixa eu falar com esse aqui primeiro É o Skelter que ele chama O que que eu fiz? Calma Skelter Eu só vi... Eu só vi lá Pelo menos eu acho que sim Eu tenho mais alguma necessidade... Onde o Niners foi? Tá bem Tá bem Estou fora daqui Então ele falou que o Niners fugiu Deixa eu falar com onde é É... Skelter não aceitou muito bem É... 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 pra falar a verdade já um vampiro suga o outro então agora aqui vamos dar as outras pra sim cobrarem de noite é, eu não tenho que ouvir esse bicho ah, você acha que o príncipe? sim, agora eu vejo talvez ele só queira manter o sarcófago longe das mãos erradas o que devo fazer? ele quer que eu encontre o sarcófago quem sabe você também não queira fazer a mesma coisa o que devo fazer? é, eu acho to caindo fora deixa eu conversar um pouquinho com a dêncio agora então quer ver, ela tá nervosa cara de raiva o príncipe tá realmente interessado em conseguir o sarcófago de uma cara o que ela vai falar ficou com raiva não? não te farei saber quando tiver bem pensei que ela ia ficar feia da vida não ficou não deixa eu ir embora então o Jack falou aí das pretensões do príncipe né que ele tá querendo fazer uma diablerie com o ancião que porventura tá naquele caixão e o Lacroix ele é assim mesmo eu sei que ele é cedente de poder nesse ponto eu concordo com os anarquistas e também acho que ele tentou me matar galera eu tenho que encontrar com a picha pra entregar aquela estátua que eu peguei e ela vai me dar outra coisa então eu já tô indo lá pra fazer isso agora encontrar com ela tá aqui a sangrenta canibalesca depois eu vou decidir se eu vou lutar com ela ou não vamos ver aqui tá o artefato aqui está o artefato do museu muito bem parece uma única úmida e suja cara de porco obrigado grande eu estarei de volta se achar outra coisa tá beleza entreguei pra ela deixa eu ver o item que ela me deu ah tá aqui tá do outro lado número de pontos de sangue guardados uma perversa criação dos timins que é um outro clã que só fala dele aqui tem alguns personagens que são dele mas não tem como você ser timins que não é um jogo escultores de carne essa abobinação é obrigada a viver uma tortura eterna em escravidão amaldiçoado quando você matar os inimigos o cálice se encherá de sangue alimente-se do sangue do cálice restaure pontos de vida hum interessante beleza sair então quando eu matar os inimigos eu posso usar pra pegar esse sangue eu acho que eu vou liquidar ela porque ela é uma vampira comedora de carne tem até o clã dela eu esqueci e eu acho que eu não vou deixar ela viva não vou pensar no caso na segunda vez que eu achar o outro agora e pronto vamos lá chegando aqui no apartamento vamos falar com a Reader querida cheguei cadê ela cadê você minha filha tá aqui ela não trocou de roupa mano ela pegou um cara na rua e trouxe prender o cara onde que ele tá tá no banheiro acho que ele lembra ela prende ele não sei ainda vou ver o que eu vou fazer vai a Reader ela já arrumou um cara aqui a sugar o cara podia ter arrumado pelo menos uma mulher vai esse cara que conversa com ele deve estar puto você não vai fazer isso com ela não mano você vai achar uma polícia então a casa vai cair para você talvez que seja depois que eu te sugar você não vai lembrar nem que ano estamos ah então ele esquece depois então fica mais fácil porque eu pensei que eu ia ter diálogo parece que eu tô eu tô precisando melhorar o diálogo né então eu vou tomar um drink aqui é tá olhando agora a casa vai cair para você mano você não quer brigar não não é brincadeira não posso matar ele não deixa ele só um cadinho aí enche o sangue agora vou trancar aqui eu vou ver se a Reader tira ele né sei lá acho que ele deve não deve saber o que aconteceu o Reader já deu um jeito no canal agora você manda esse cara embora e traz uma mulher bonita da próxima vez ih caramba então não era eu poderia ser uma das muitas pessoas que me querem morto se alguém que você não conhece se aproximar de você atira na cabeça sua vida pode ser em perigo então ainda eu tenho que lhe pedir para abandonar meus serviços olha se você mandar ela embora ela vai ficar triste tudo e tal mas você ganha humanidade mas eu acho que você pode ficar um pouquinho mais com ela mas se você demorar muito para soltar ela já dou esporte aqui ela vai morrer viu galera então se você quer ganhar humanidade quer preservar a vida dela mande ela embora o mais rápido possível mas aqui eu ainda acho que dá para ficar um pouquinho um pouquinho mais de tempo com ela mas eu vou falar para ela aqui se alguém não era eu poderia ser uma das pessoas que me eram mortos para ver aqui tá viciada inveja provavelmente tenha cuidado certo meu bichinho se alguém que não conhece a pressão te atire ríder me prometa ficar em lugar fechado até que se termine eu 3 bom agora que eu preciso do seu sangue sobre sua aparência mude isso já falei para você mudar ok gosto da escuridão e do estilo gótico veja o que consegue até a hora vai bom vamos lá então deixa eu ir para ollywood já começa assim quem seria você e se eu talvez não quiser ver o Isaac que seja vamos lá bom primeira parte então conversar com Isaac vão estar aí hollywood galera aqui são várias missões secundárias olha o que o lucro star é o hotel que eu vou procurar aquele millen que tinha fugido lá de downtown ou estava em santa mônica acho que foi fugiu lá né deixa eu só conversar com o Isaac então depois eu vou fazer pelo menos uma missão secundária olha que show aqui olha que show aqui legal gente para a época de 2004 o jogo era bem feito mano tá aí o Isaac vamos chamar ele assim vamos conversar com ele me diga você que propósito seria esse então que tipo de entendimento haverá entre nós me chamar ele me chamar ele mas isso é minha baronha e como é tradição um token de respeito deve ser pagado o que eu quero é um exchange a semana eu pagou um item um filme e essa noite eu recebi um e-mail dizendo que o vendedor está pronto para o entregá-lo infelizmente ele se tornou um pouco paranoia de repente não se encontra em pessoa você quer que eu pegue o item hum tá você quer que eu mate por não ter entregado o item você está preocupado por ser numa armadilha você está me enviando seu lugar é um diretório chamado joseffk e kafka tá estarei o caminho imediatamente depois discutir o meu assunto eu farei isso mas primeiro tem umas perguntas você gosta disso né fazendo pessoas dançarem na sua corrente mas primeiro algumas perguntas deixa eu ver o que ele tem de interessante tá bom então obrigado o cara quer um filme esse filme não é coisa boa essa mulher aqui ela parece que conhecia o meu personagem antes dele virar um vampiro e ela vai tentar ligar para os seus parentes para os seus amigos e isso pode fazer você perder quebrar a máscara então eu vou tentar convencer ela aqui dela largar para lá não é necessário estou bem não vai fazer ligação nenhuma quem é você bom agora deu uma persuasão aqui eu acho que cometeu um engano acabei de me mudar não conheço você senhora ouça eu realmente não sei quem é você algum tipo de pegadinha sinceramente Samanta eu não sou ele ok você entendeu Samanta por favor você não pode contar ninguém que me viu eu sou avadinha louca cai fora como eu disse acabei de me mudar para cá vou xingar ela para ver se ela sai do meu pé eu não sei o que talvez ele não quisesse encontrado eu não sei o que dizer você você pode ficar fora do meu caminho onde as pessoas se parecem ali em volta eu não sou um deles ou três gemo e dente cara não vai acreditar não aí me desculpe esse erro meu beleza resolvi o problema tá resolvido bom depois eu vou tentar vir aqui resolver mas deixa eu ir lá no Isaac resolver esse negócio da fita aqui achou um computador livre até o que FG já no GM não tem esse nome não deixa eu ver esse outro computador aqui aí meio falou que é meio há cáfrica é sem aceita beleza é esse mesmo Sem assunto Me encontro no beco atrás do Facebook Então tá aí O que é esse app? Então tá, deixa eu sair fora Olha lá o house aí Café, né? Facebook Ah, o Facebook aqui Aí ó, o Vesuvius Esse aqui depois é da toreadora Da Vivi Ei, Vivi Esse cara aqui não, é por lá atrás Então deve ser aqui atrás Olha ele aqui O seu cara com a fita O Isaac me enviou Sim, sim Eu quero dizer, o que? Quem é o Isaac? Isaac Eu não sei quem é o nome do Isaac Seu cara Seu cara Vamos lá Eu sei sobre a fita Apenas dela pra mim Você pode ir Relaxa, confia em mim O que diabos está acontecendo aqui? Ele não ficará se eu voltar com mãos vazias Três Por quê? O que que está a ver? Por quê? O que que está havendo? Eu não sei Eu quero dizer Quando se trata de vídeo Eu já vi tudo E eu quero dizer tudo Mas essa coisa É séria É, você tem um vídeo macabro aqui Sério? Esse é tão ruim Seja tão covarde É apenas uma fita Que mal poderia fazer Eu sei como você se sente Ultimamente eu tenho visto Muitas coisas Nas quais você não acreditaria É sério? É tão assim ruim? Oh, você não tem ideia É desgustante Aquela garota As coisas que estão acontecendo Com ela Isso não é certo, cara Isso não é certo Não Algo está errado Algo está atrás de mim Eu sinto a Deus Algo está atrás de mim Coloque tudo junto Você está perdendo o fio Ou você está mais amarelo Do que que eu pensei Que seja Do que que você está falando, mano Todo lugar que eu vou Onde que eu vejo Eu vejo as coisas Nas sombras Meu telefone Eu ouço algo respirando No outro lado E... Caramba Eu estou fora, cara Eu estou fora dessa coisa Eu não tenho Eu o peguei Em algum lugar Olha, você tem que encontrar O que é? Oh, Jesus! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Será que eu vou atrás dele? Não, não vou não Deve ser o bicho Deve ser um vampiro Que veio pegar ele, mano Com certeza Os sabás Estão envolvidos Nessa conha, né, mano Então, vamos voltar Lá para o Isaac Vamos conversar com o Isaac Ele não tinha o item Ele resmungou alguma coisa Sobre Gingerswine Nem lembro de falar sobre isso Essa Gingerswine é uma mulher Que parece que ela existiu Eles fizeram uma homenagem Para ela Diz que a vida estava em perigo Descobri que ele estava certo Não, antes de morrer Ele disse algo Sobre Gingerswine 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 Hum, não um animal Um nome Traga muitas lembranças 70 anos atrás Não havia um homem Nessa cidade Que não teria deixado Sua família Carreira Ou qualquer outra O bicho Ganhando um encontro Onde eu posso encontrar Essa velha Mais chica Depende Eu vou descobrir Matriz morta Certo Isso faz muito sentido É só isso Ah tá Eu tenho que olhar Lá no Net Café Bom meus amigos Eu vou encerrar o vídeo Por aqui Que senão vai ficar Bastante tenso E eu vou começar A fazer essas missões Secundárias aqui De Hollywood Que são muito loucas Principalmente essa Do vídeo Mas Então eu encerro Por aqui Se você curtiu Não esquece Não deixa um like Para ajudar na Divulgação do vídeo Do canal E até o próximo vídeo Vamos ver o que Nos espera Falou Falou E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto